... para a torcida do Palmeiras, é sempre expectativa de gol para os adversários, sempre problema, bateu a solução, bola fechada, gol do Palmeiras! Os jogadores do Inter reclamam um toque de mão, o D'Alessandro vai conversar com o Evandro Bender, o assistente lá no fundo, o Elton está dizendo que foi mão, o árbitro nem vai para o meio e nem... Há um toque de mão, me parece, do Barcos, Arnaldo. Toque de mão do Barcos, o Barcos deu mais de jogador de vôleibol, olha só, com a mão direita ele desvia e o juiz estava olhando e não viu, olha só, de novo. Mas ele não apontou meio não, agora não logou, porque ele ficou esperando informações e agora não logou. Agora é o Palmeiras que vai reclamar, né? Kleber, o Bandeirinha lá do outro lado correu para o meio de campo normalmente, só se vê a informação do árbitro que fica lá atrás que no momento está conversando com o Guiazul. É, está lá o Arthur, está lá também o Josimano, no árbitro Evandro Bender que fica na linha de fundo. E aí é... Nota de atenção do árbitro, está na frente, a imagem mostra claramente que o ângulo dele, ele estava próximo à jogada. Esse árbitro, coitado, acontece cada lance errado, olha só. A mão claramente, ele dá a parte de trás do braço com a mão fechada e desvia a bola com a mão. Tem que inclusive tomar cartão amarelo, ele deu uma de Maradona. Olha só, isso é toque de mão claro. Pois vem, olha onde está o árbitro. Exatamente, olha o Arthur viu, falta de atenção. Agora o árbitro vai conversar com o quarto árbitro, que é o Jean Pierre. Parece que o Jean Pierre está dizendo que o gol foi com a mão. O árbitro está aqui fora do jogo. Ele vai dar falta, ele vai dar falta. Ele apontou o meio, a gente está ralhando agora. Ele apontou o meio, ele claramente apontou o meio. Os do Palmeiras foram comemorar. E agora é a vez dos palmeirenses reclamarem. O Bandeira lá em cima foi para o meio, os jogadores do Internacional saíram logo em cima do árbitro que tinha apontado o meio. O toque de mão foi do Bacos, não há dúvida. Claro, claro que foi. Os jogadores do Palmeiras, é claro, fazem essa comemoração toda. Mas o Henrique ainda olha para o Arthur. O Arthur foi de uma omissão. O Arthur que está fazendo essa lambança toda. Vamos logo, o Bacos tira o toque de mão. Tem que dar cartão amarelo ao Bacos, porque isso é querer enganar a arbitragem. E segue o jogo, o jogo está bom. Que lambança a arbitragem está fazendo. É, um monte de pressão para cima dele. Assunção, Henrique, o Wesley, o Maurício. Cleber, agora tem algo curioso, que é o D'Alessandro. Ele está tentando convencer o Bacos a dizer que foi com a mão. É, e agora me parece que o árbitro mesmo falou para o jogador do Palmeiras, foi o Bacos. Se eu não entendi direito a leitura labial, se eu fiz direito, ele disse que o Bacos é que tocou na bola. Árbitro fraco, indeciso, sem personalidade. Ele que cria o caso todo. Parece que lá de fora estão dando ordem para ele. Parece um fantoche. Vai para o jogo, bota a bola lá, marca a volta e segue o jogo. O jogo está bom. Agora os jogadores do Palmeiras estão pressionando, porque daqui a pouco o jogador do Palmeiras pode querer pressionar mais ainda, com o lance mais duvidoso dentro da grande área. Esse é o Jean-Pierre Gonçalves, esse é o quarto árbitro. Para mim foi o Jean-Pierre que viu o lance. E o Jean-Pierre está no mesmo ângulo, no mesmo ângulo do joelho que não viu. Foi ele que falou. E ele pode? Pode, pode. E deve? Pode e deve. Inclusive você querer confirmar um gol desse, é ruim para o nosso futebol. Gol com a mão. Pois é, e assim, e a arbitragem, ela há muito tempo e recentemente, neste campeonato, ela fica muito nas manchetes, né? Há muita reclamação, protestos. Pois é, e assim, 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 e assim